A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos o Key 3 a Sharp. É uma banda muito peculiar. Nós nem somos amigos. Nós nem somos amigos. Nós somos uma boys band. É fabricado. Cada um já tem o seu backstage. A CIDADE NO BRASIL E a principal característica curiosamente quando nós nos juntámos foi a amizade e foi o facto de estarmos com muito tempo livre. Andávamos-nos a destruir um bocadinho com a noite de Lisboa. A banda acabou por aparecer mesmo para sairmos dessa bolha que estava um bocado intoxicada. Entrei eu para a banda. Eu não gosto de sair à noite. Acabei com essa merda toda. Uma das características desta banda é isso mesmo. É ter as 4 pessoas que se dão muito bem e que se conhecem muito bem e cada vez melhor. Nós acabamos por nos completar. Por exemplo, o Bibi e o Afonso são pessoas muito mais calmas. Eu e o Braulio somos um bocado mais tempestuosos. Portanto, há aqui um equilíbrio muito grande entre os 4 pontos vitais nesta banda e na criatividade. Uma coisa engraçada é que o Bibi gosta muito de fazer conchinha com os colegas da banda. Tudo o que é feito em Razers é pelos 4 na sala de ensaios. A gente gosta de fazer discos e gostamos de fazer músicas. Mas é muito mais fixe passar do estúdio para ao vivo. Acho que aqui é um momento mais de banda e depois o momento live é de banda mais público. Estás a ver? E uma banda sem público não é uma banda. É uma banda séria. Só que isso é um ciclo vicioso. Porque depois tu vais compor um disco e queres dar o melhor de ti. Nós criámos um monstro e agora temos que viver com ele. Já que é um monstro fixe. Tchau. 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 Tchau.